Salve, salve, queridos e queridas amigas do Chá de Humanas, estamos começando o ano de 2024, depois do carnaval, obviamente, essa aula está sendo lançada dia 20 de fevereiro, mas depois que eu ia falar, depois de várias aprovações, vários feedbacks positivos que nós tivemos no ano passado, e quem está aí para comprovar não está vendo o vídeo que já passou. É uma coisa que motiva a gente a continuar gravando vídeos, é isso, saber o sucesso dos alunos, a aprovação, então é muito gostoso saber de tudo isso. E a gente recebeu muitas mensagens no privado e nos grupos também falando das aprovações de várias carreiras diferentes, isso motivou muito a gente, enfim, vamos falar do ano de 2024, vamos começar, claro, depois do carnaval. O ano só começa depois do carnaval, né? Como é que você está se sentindo, Gabriel? É um mix de sensações, ao mesmo tempo que eu estou bem feliz com essa história das aprovações, a gente também está meio enferrujado depois de dois meses sem gravar aula, estou parecendo um jogador de futebol em pré-temporada, que volta sem ritmo de jogo. É, todo ano parece que a gente... Desaprende um pouquinho. Desaprende, não sei o que eu vou falar, inclusive a gente está enrolando aqui... Porque a gente não sabe como começar o vídeo. Não sabe como começar, mas vamos começar. Então falando do objetivo da aula e do nosso projeto. Como quem já conhece a gente sabe, se você está chegando aqui agora, se inscreve aí no canal, faz aquela coisa básica. Mas olha só, a gente está começando aqui uma série de aulas, de atualidades, que nós vemos potencial de aparecerem nas provas de 2024. O nosso foco, vocês sabem, é mais ENEM e UERJ. Sobretudo a UERJ, porque a UERJ é mais atual, cobra coisas mais atuais, conteúdos mais atuais do que a prova do ENEM. Mas, muita gente pergunta, mas serve para não sei o que? Serve, é claro que serve. Todas as aulas já são planejadas para que vocês possam aplicar esses conhecimentos, esses raciocínios que nós vamos passar para vocês, em qualquer vestibular. As provas, elas, óbvio, elas são diferentes entre si, né? Elas têm, cada uma tem sua peculiaridade, mas os conteúdos, a maior parte são os mesmos. Tem uma exceção aqui, outra ali, né? Você vai ver, geografia física mesmo, não cai tanto na prova da UERJ, até cai alguma coisa. O edital deixa claro que dá para cobrar isso, mas não cai tanto. Já no ENEM é certo que vai cair alguma questão de geografia física, né? E essas coisas também muito atuais, a gente tende a achar que vai cair mais na UERJ, mas também pode aparecer no ENEM, porque o raciocínio também vai ser importante, enfim. E já vou falar, inclusive, também, que nessas aulas, a gente não vai acertar a questão, a gente sempre repete isso, mas é muito importante. Desde o primeiro projeto a gente repete isso e a gente acerta, né? É, a gente acerta o tema da questão, mas a gente não acerta com exatamente como vai ser cobrado. A ideia dos nossos cursos, dessas aulas de atualidades e do nosso projeto de projeto ENEM, que a gente vai fazer mais para frente, é mostrar para vocês como é o raciocínio da banca, como a banca pensa e como ela espera que você solucione aquela questão. Então a gente vai cercando temas que a gente acredita que frequentemente caem e acabam caindo. Ano passado, por exemplo, a gente acertou o tema de várias questões da UERJ e do ENEM. Mas é para mostrar o raciocínio que a banca espera que você faça para solucionar aquela questão. Então fiquem atentos a isso. Não é exatamente o que vai cair, mas como pensar caso caia aquilo? Exatamente. Como eu estava falando, desde o primeiro projeto a gente acerta temas que vão cair, não necessariamente a questão, não precisa ser o mesmo texto, mas, por exemplo, quando a gente deu uma aula sobre a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, a gente fez uma aula com 10 pontos para entender a guerra. Um deles caiu na prova. Caiu lá exatamente igual. Ano passado também eu falei muito. Gente, vai cair na UERJ, não no ENEM, eu deixei isso claro, as tragédias do litoral norte de São Paulo. Porque isso é um problema muito recorrente no Rio de Janeiro. Inclusive agora, no momento que a gente está gravando, estão tendo várias tragédias do Rio de Janeiro por causa das chuvas. de inundações, de deslizamento, por conta de ocupação em área de encosta, aumento do escoamento superficial, aquela coisa toda que a gente vai explicar depois em alguma aula. Mas era óbvio que ia cair. Foi um evento extremo, muito significativo, com várias mortes, enfim. Então, a gente, o nosso segredo é que a gente... Primeiro que a gente já faz essa prova desde que a gente é... 15 anos anual. Eu mais do que você, porque eu fiz também para entrar na época do vestibular. O Gabriel fez faculdade em Minas. E eu virei professor muito rápido também. Então, desde 2007, na verdade, eu estou fazendo essa prova já tem mais de 15 anos. Então, quase 20 anos, na verdade. Eu achei curioso que tu falou o segredo é e contou o segredo para todo mundo. Agora, nossos concorrentes podem estar vendo esse vídeo. Não, mas não tem concorrência. Não tem... Para mim, eu não posso trabalhar pensando na concorrência. Tem que trabalhar pensando na aprovação do aluno. Exatamente. É a época gripe da concorrência. Não existe. Enfim, então a gente sempre... A nossa prática aqui, além da nossa experiência, a gente já consegue olhar para as bancas e perceber mais ou menos qual é o tipo de raciocínio que ela quer ouvir. Por exemplo, se cair alguma coisa de geografia urbana, dá para saber mais ou menos o que eles vão cobrar sobre geografia urbana. Entendeu? Raciocínios. Enfim. Então, a gente está começando aqui uma série de aulas de atualidades que podem cair em qualquer vestibular. Mas isso também é parte, e agora é muito importante, é parte do nosso Projeto ERG 2025. Como funcionam nossos projetos? Sempre. Nós trabalhamos sempre com questões autorais. Ou seja, a gente lê o edital, a gente cerca o edital, vê o que pode cair, vê o que não pode cair, vê se mudou alguma coisa do ano passado para esse ano. A gente sabe quais são os temas mais importantes, como a prova aborda esses temas, como a gente estava dizendo anteriormente. A gente tem levantamentos dos temas mais recorrentes, a gente sabe que cai com mais frequência. Exatamente. E a gente busca colocar isso em questões inéditas, porque aí dá a chance, ao invés de resolver questões antigas, que também é importante, dá a chance de a gente botar a nossa visão e mais, fazer com que vocês desenvolvam o raciocínio que a gente quer que vocês tenham para acertar uma questão. Isso aí é o ponto, é o ponto dos nossos projetos. Ao fazerem as nossas questões inéditas, com as nossas explicações, a gente induz vocês propositalmente, para que vocês tenham um raciocínio que aquela banca quer ouvir. Muitas vezes, pode ser que nem seja a nossa visão de mundo, mas é a visão da banca. Pode ser também que não seja a sua visão de mundo, mas não importa, se você quer passar no vestibular, você vai ter que seguir a visão daquela banca. Então, esse é o nosso segredo. Então, o nosso projeto ERG, ele vai acontecer mais próximo da prova, nós vamos divulgar mais próximo e, assim como nos últimos anos, vão ser três aulas, 30 questões inéditas. E aí, quando a gente está falando de 30 questões inéditas, a gente está falando de milhares de sub-temas, porque a gente vai botar 30 temas diferentes. Mas, dentro desses 30 temas, a gente pode esmiuçar uma porrada de coisa, falar de contexto histórico, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente pode falar muita coisa. Por isso as aulas também são muito longas. Então, com 30 questões, a gente consegue fazer muita coisa. Cumpriu um espaço muito grande do edital. Muito bom, puera. E o que a gente mais teve, na verdade, ano passado, foram pessoas falando com a gente. Gabaritei humanas no exame de qualificação. Acertei 41 em humanas. Mesmo a gente está em sociologia e tudo mais. Acertei 41 em humanas na prova do Enem. Então, cara, acredita na gente. Um último diferencial também é que a prova da UED e do Enem são provas que são interdisciplinares. Raramente é difícil... Raramente é difícil é foda. Raramente é difícil. É, falei que nem o JPL que tem uma música que diz isso. Mas, raramente, você vai conseguir identificar que aquela questão é só de geografia ou só de história. Então, são conteúdos interdisciplinares que acabam se interlaçando. E a nossa aula tem esse propósito. Por isso que eu sou professor de História. Ele é o Vitor Maurício, professor de Geografia. A gente pode dar os mesmos temas de dois pontos de vista. A gente tem questões que dá pra ver, né? Não, mas não é nem isso que eu acho mais maneiro. O mais maneiro é que, muitas vezes, pra responder uma questão de geopolítica, se você tiver um conhecimento histórico, por exemplo, você pode até ver que a geografia tem uma cobrança, um aspecto mais espacial na questão. Mas, se você tem um conhecimento histórico, você consegue resolver aquilo ali muito melhor. Por isso, nossas aulas sempre também são interdisciplinares. A menos quando é uma coisa de climatologia, que eu já fiz. Aí o Gabriel não sabe nem o que é o sol. Então, não dá pra andar nem com o sol. É aquele negócio que os mares ficavam adorando e tudo mais. Isso aí. Essa parada aí. Então, vamos começar a aula de hoje, galera. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Qual é o tema da aula de hoje? Vou abrir meu roteiro aqui. Já que ele não gosta que eu fale frases repetitivas, mas vou falar mais uma. É uma atualidade bastante atual. Eu adoro essa. É a mais atual. É. De todas. Que é meio ambiente nesse novo governo que a gente tem aqui no Brasil desde 2023. Primeiro janeiro. Não, vamos ir mais além, né? Se tem uma pauta que é atualidade em qualquer parte do mundo e no Brasil, a gente vai explicar por que também se o Brasil é muito importante, mas é meio ambiente. Porque aí a gente já começa, né? Meio ambiente. Aí o aluno já começa a pensar só em problema ambiental. Não, gente. Meio ambiente envolve cadeia produtiva, envolve lobby de empresa, envolve estados tendo que tomar decisões, envolve geopolítica, envolve guerra, envolve uma porrada de coisa. Entendeu? Então não é só assim, meio ambiente. Ah, salinização, né? É desertificação. Não é só isso. Tem muitas coisas que podem ser cobradas dentro dos campos econômicos, políticos, sociais, dentro do meio ambiente. Sei lá, fala de migrantes climáticos, né? O racismo ambiental que a gente falou ano passado, não caiu, mas pode muito cair esse ano. Isso foi bastante discutido no mês de janeiro agora de 2024. Então o meio ambiente é uma coisa muito ampla. Então vocês vão começar a perceber que dentro dessa aula a gente vai já puxar para uma porrada de coisa. Então qual é o tema? O tema é meio ambiente sobre o governo Lula. Para tratar dessa atualidade. Como o Brasil está tratando o meio ambiente atualmente em contraposição ao governo anterior. Porque bater no Bolsonaro é fácil. A gente sabe que a prova tem uma visão completamente contrária ao que é pregado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas não significa que a prova vá bater palma para o Lula. Se o desmatamento cresce, como cresceu em algumas áreas, isso pode ser cobrado. Se o presidente está cometendo uma contradição entre discurso e prática, isso pode muito ser cobrado. Ou vocês acham que o governo não foi criticado nas provas da UERJ entre 2003 e 2010, que foi o governo Lula. É claro que foi. Foi bastante criticado. A prova não é peitista. A gente sempre fala isso, né? Mas ela tem um viés. Antes a gente não falava isso, peitista, porque essa coisa, essa dualidade, a bipolaridade só começou de um tempo para cá. Mas a prova tem um viés progressista. É progressista. A gente falou isso muitas vezes na aula de como entender a banca da UERJ. Enfim. Então, qual vai ser? Posso começar, então? Pode começar. Vamos começar. Estou falando para caramba, né? Estou falando mais, mas depois... É, só essa introduçãozinha aí. Pô, a introdução... É gigante. É, porque esse é outro problema nosso, né? A gente se fala, vou fazer um vídeo curto. Vai ser curto, porque curto, pô, é maneiro. As pessoas veem mais. E aí acaba saindo uma hora de vídeo curto. A gente falha. Miseravelmente. Vamos lá. Galera, o primeiro ponto que a gente separou para vocês é sobre o protagonismo do Brasil no âmbito internacional, no âmbito das relações internacionais, com relação ao meio ambiente. O governo Lula, a campanha mesmo, foi muito baseada, até para ser em contraponto ao Bolsonaro, muito baseada na ideia, no discurso das práticas sustentáveis. Ele colocou como ministra a Marina, que é uma referência de meio ambiente, né? Uma pessoa conhecida mundialmente pela defesa do meio ambiente. Pela defesa da Amazônia e tudo mais, né? Só que tem uma coisa por trás disso aí também. O Brasil, ele tinha um protagonismo internacional muito grande no passado, antes de Temer, Bolsonaro. O Brasil, ele era um líder, era uma referência no cenário internacional, quando se falava em meio ambiente. E quando entrou o governo Bolsonaro, que eu vou pedir para o Gabriel Flávio daqui a pouco, daqui a pouco, deixa eu acabar de falar, quando entra o governo Bolsonaro, esse protagonismo é perdido. Então a gente percebe que o Brasil, ele está voltando no cenário internacional, mas tem muitas formas de você se colocar no cenário internacional. Pode ser militarmente, pode ser como uma potência econômica fodástica, como a China, pode ser milagre de coisas. Mas também você pode ser uma referência, lembra do soft power? Isso que eu ia falar, a gente tem uma aula sobre soft power e high power, que a gente explica essa coisa do poder mais voltado para o militarismo, para a força, e uma tentativa de se colocar internacionalmente, diplomaticamente, numa maneira mais soft, mais suave, que é se colocando como defensor do meio ambiente, das pautas ambientais e tudo mais. O Brasil se enquadra nessa ideia de um protagonismo pelo soft power. Então a ideia é essa, o Brasil quer se colocar, quer se posicionar bem no xadrez político internacional. O Brasil quer se posicionar bem. Uma forma do Brasil se posicionar muito bem nesse cenário internacional é através do meio ambiente. Porque nós somos um dos países com matriz, quando a gente compara o Brasil, a matriz energética do Brasil com a matriz energética do mundo, nós somos muito, 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 muito mais sustentáveis. Por conta das hidrelétricas, por conta dos biocombustíveis, enfim. Por conta da energia eólica que está crescendo muito no Brasil, por conta da energia solar, porque nós temos um potencial também para a energia solar, para a energia eólica, um potencial muito grande. Então o Brasil tem essa possibilidade de se colocar, de se posicionar bem no cenário internacional através do meio ambiente, não através do militarismo, sabe? Como os Estados Unidos fazem muito. Os Estados Unidos fazem muito economicamente, bélicamente, politicamente também, aplicando sanções. É uma forma de se posicionar no mundo. O Brasil não tem esse poder. Mas o Brasil tem, como aliado e como possibilidade, ser um ator. Ou, como a galera gosta de falar e odeio, ser um player. Um player. Tem palavra de português para isso? Jogador. Não, eu estou zoando. Eu sei. Pode ser um player de sucesso através do meio ambiente. Então, nesse primeiro ponto, a coisa do protagonismo internacional, era isso que eu queria que vocês soubessem. Olhar para o Brasil com uma possível potência de meio ambiente, relacionado ao meio ambiente, num momento que está se falando muito em transição energética. O Brasil é uma potência. Só que tem algumas coisas que estão deixando um pouco a desejar. A gente vai falar daqui a pouco. Antes, vamos fazer um contraponto com o governo anterior. Vou deixar para você falar. Primeiro, uma coisa, complementando o que o Victor falou, é que o governo atual tem usado com frequência uma expressão interessante, que é defender os interesses dos países ricos em biodiversidade. Por que essa expressão é interessante? Porque países ricos têm o seu clube lá, que defende suas ideias, geralmente lá o G7, o G17. Essa galera aí que defende interesses econômicos. São países ricos. E o governo atual tem batido muito nessa tecla que existem países no mundo, geralmente na faixa equatorial, que é onde tem mais florestas, que são países ricos em biodiversidade, que, portanto, eles conseguiriam, mantendo suas florestas em pé, desacelerar o processo de mudanças climáticas e tudo mais. Mas vocês percebem que essa coisa de dizer que é um país rico em biodiversidade é uma estratégia de marketing, dessa ideia de defesa do meio ambiente que o governo atual tem usado com frequência. Nós somos países ricos também, mas ricos numa biodiversidade importante. Não, nós também somos ricos, na verdade, é importante dizer. O Brasil também é um país rico economicamente. Nos tornamos a nona economia do mundo. Já fomos a sexta. Hoje nós somos a nona. Então nós somos muito ricos. O problema é que nós não somos desiguais. Somos muito desiguais. Antes de você entrar no governo Bolsonaro, eu acho importante dizer também, complementando ainda o primeiro tópico do protagonismo, olha como a aula está ficando longa, hein? E olha quantas coisas a gente está falando só nesse primeiro tópico que era para ter dois minutos. Daria para a gente pensar em termos internacionais, geopolíticos, essa estratégia do Brasil como uma forma de ser uma liderança, olha o termo, do sul global. O norte global, vejam bem, não é simplesmente que está ao norte da linha do Equador, não. Quando a gente fala de norte global e sul global, que são expressões que podem muito aparecer na prova... Já apareceram. É, já apareceram. Porque é muito importante para você entender o mundo. A gente não está falando da linha do Equador. A gente está falando de uma linha que ela é socioeconômica. Vamos colocar assim. Porque, por exemplo, a Índia está no hemisfério norte. A Índia é um país rico, está entre as maiores economias do mundo. Parecido com o Brasil no sentido de rico com muita desigualdade social. Então, a Índia é um país que está no hemisfério norte e é rico. Mas faz parte de quê? Do sul global. Agora, a Austrália, que está no hemisfério sul e é rica econômica e socialmente, ou seja, tem um IDH muito elevado, faz parte do norte global. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma estratégia atual. E o Celso Amorim, que já foi o ministro hoje em dia, mais um auxiliar, consultor do Lula. Ele tem essa visão muito clara de ser uma liderança do sul global. Tanto que... Olha, a gente entrou em outro tema já que não treinando a vida. Tanto que os BRICS, eles surgem do contexto, já no segundo governo Lula. E o que são os BRICS? Os BRICS são potências do sul global. Brasil, Rússia, Índia. A Rússia não é considerada, mas o Brasil, Índia, China e África do Sul. Mas tem a Rússia também nos BRICS. E tem a Rússia também, que é importante porque é um contraponto dos Estados Unidos. Notem isso também. É um grupo de países que faz um contraponto também aos Estados Unidos e aos países europeus. Enfim, então o Brasil, dentro dessa estratégia de ser uma liderança, para resumir, do sul global, ele pode, e está fazendo isso, pode utilizar a pauta do meio ambiente para conseguir exercer esse soft power, conseguir influenciar nas relações internacionais. Por exemplo, o Lula, ele tentou fazer uma mediação entre a Rússia e a Ucrânia. Não, deu certo. Tudo bem. Mas ele estava lá tentando. Entendeu? Enfim. Então, passa para o... Senão a gente vai se alongar muito, gente. Só uma última coisinha. Uma última. Já estou contando o tópico. Essa tentativa de se colocar como protagonista tem a ver também com uma demanda do Brasil de muito tempo, que é ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Se o Brasil conseguir se colocar como protagonista internacional, como líder dos países do sul global, ele consegue ter um capital geopolítico suficiente para embasar essa demanda do Brasil, de conseguir dar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, uma cadeira permanente, coisa que o Brasil não tem. Tem outros países aí também que tem a mesma demanda, mas o Brasil está lá tentando exercer seu protagonista para justificar essa demanda de ter uma cadeira no Conselho de Segurança. Alô, eu quero falar mais uma coisa. Isso que o Gabriel está falando faz parte da estratégia do G4. Olha só como eu já estou falando agora de uma outra coisa. A gente vai falar, mas eu vou passar só rapidinho aqui. O que é o G4? O G4 é Brasil, Índia, Alemanha e Japão. Brasil, Índia, Alemanha e Japão. Que são países que não fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, dos membros permanentes. Para quem não sabe, o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes são Estados Unidos, França e Reino Unido, China e Rússia. Esses têm poder de veto. Se um deles vetar, a decisão não vai para frente. Enfim, e tem os membros rotativos. Que ficam mudando. O Brasil participou várias vezes. Mas o que o Brasil reivindica, a Índia, a Alemanha e o Japão, é que o Conselho de Segurança da ONU, que foi criado lá em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, não corresponde ao mundo atual. Por isso é necessário uma reforma. Então, o Brasil pleiteia esse cargo, essa cadeira no Conselho de Segurança da ONU. E quem faz isso é o tal do G4, que nós vamos falar numa outra aula. Podemos passar agora para o segundo ponto? Olha, quanto tempo de aula já teve? Introdução, 23 minutos. É, o nosso plano original é meia hora. Meia hora. Vamos falar tudo em sete minutos agora. Mas enfim, então, essa questão do meio ambiente é uma questão cara para o governo do Lula. E ela fica mais evidente ainda quando você faz uma contraposição ao governo anterior, que é o governo do Bolsonaro. De novo, é importante frisar aqui que não é a gente que está defendendo uma postura política pessoal aqui, não é nada disso. Isso cai em prova. Inclusive, uma crítica ao Bolsonaro, a maneira como o Bolsonaro lidou com o meio ambiente, caiu na prova da UES no ano passado, caiu uma charge da Laeti, se eu não me engano, que era o Bolsonaro subindo do avião e uma planta que estava seca, ali um vazinho, com uma... Morta. Morta, ela acaba ganhando vida. São três quadrinhos. É assim, o Bolsonaro indo pegar o avião. Então, o Bolsonaro indo pegar o avião. Plantinha, morta. Bolsonaro mais próximo do avião. A plantinha melhora. Bolsonaro decolou, a plantinha volta. Uma crítica... Pô, absurda. Ou seja, essa charge caiu na prova do ano passado e a resposta, se eu não me engano, era de alguma coisa tipo o descaso do governo anterior com a falta ambiental, tá? Ou seja, o governo anterior é marcado para a banca da UES, não interessa o que você pensa sobre isso, mas para a banca da UES, o governo anterior é muito associado ao desmatamento, à não preocupação com o meio ambiente. E tem vários momentos da história desses quatro anos do Bolsonaro em que isso fica claro. Por exemplo, teve um ministro lá do meio ambiente que, numa reunião ministerial, falou que tinha que se aproveitar para passar a boiada toda dessas leis que diminuíam o controle sobre desmatamento, que... Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. É tipo assim, vamos aproveitar o caos da pandemia para deixar passar a boiada. Passar a boiada é... Deixa ocupar tudo, fazer ocupação ilegal, pecuária na Amazônia, deixa tudo aí, né? Veta o que tem que vetar, aprova o que tem que aprovar para essa galera ocupar. É, mineração, agronegócio... Vamos deixar tudo aí solto e desmatando, destruindo e tudo mais. Então o governo anterior é muito associado a essa imagem de destruição do meio ambiente. Por causa disso, inclusive, existe um negócio chamado Fundo Amazônia, que foi criado em mil... Em mil... Em dois mil e oito. E a ideia desse fundo é que países do mundo todo, países ricos principalmente, contribuam com a preservação da Amazônia, colocando dinheiro nesse fundo que vai ser usado para combater desmatamento, mineração ilegal, ou naco-garimpo, uma série de coisas, tá? Existem vários países ricos que são grandes contribuidores desse fundo, principalmente Noruega, Alemanha... Recentemente os Estados Unidos prometem uma quantidade grande de recursos, 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia... Mas aí quando chegou o governo Bolsonaro em 2019, comecinho de 2019, esses países não viam o governo Bolsonaro como um governo confiável para defender a pauta ambiental e, portanto, congelaram os recursos que eles tinham prometido para o Fundo Amazônia. Cortaram o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia que tinha chegado a 3,3 bilhões de recursos, de 3,3 bilhões de reais em recursos para esse fundo... Não, é um dinheiro, gente, assim, olha só, é só para... Pega o dinheiro, a gente está dando, pega esse dinheiro... E usa para proteger o meio ambiente. E usa para proteger o meio ambiente, investe em práticas sustentáveis e só isso. O cara conseguiu romper esse vínculo e perder dinheiro internacional que está entrando aqui. Porque isso também, né, já adiantando um pouquinho, porque eu já sei que a gente vai ter que adiantar, mas você vai adiantar aqui até amanhã. Já adiantando um pouquinho, uma das coisas que o Brasil defende muito, tá, nessas reuniões sobre o meio ambiente, já defendia há mais de tempo, é que para que haja uma transição energética mais justa, é que deve haver financiamento dos países ricos. Por quê? Porque os países ricos são os que mais poluem, porque os países ricos são os que poluíram durante muito mais tempo, né, queimam do carvão desde a primeira revolução industrial, né, e só é possível fazer uma transição energética nos países do sul global com financiamento estrangeiro, né, recebendo aportes de verbo estrangeiro. O fundo da Amazônia é isso, tá? Ou seja, quem mais sujou o planeta historicamente que agora pague para os países que ainda tem florestas em pé e tudo mais. Até porque também fazer a transição energética é caro demais. Como eu falei, isso faz parte de toda a cadeia produtiva, não é só... A minha fábrica, ela produz com energia elétrica sustentável. Tá bom, mas tu usa um monte de peça que foi produzido com carvão na Índia, a tua cadeia produtiva não está sustentável, né? Então tem essa questão toda. E a gente perdeu o fundo da Amazônia, né? Sim, durante o governo Bolsonaro, os países que financiavam o fundo da Amazônia, que é esse fundo, quem faz a gestão dele é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aqui no Brasil, mas a maioria do fundo é constituído com doações de países de fora, né? Outros países. E esse fundo ficou suspenso. Os países, quando Bolsonaro foi eleito, falaram, não, gente, não vai botar dinheiro no fundo da Amazônia, porque nós claramente não confiamos num governo que abertamente fala contra a preservação do meio ambiente, tem pautas negacionistas, nega as mudanças climáticas, acha que elas não existem e tudo mais. Então, por que a Noruega vai botar, como ela já tinha botado um bilhão de reais... Um bilhão, galera? Assim, ó, de graça. Pega aí um bilhão e deixa a floresta do meio. Pô, dá pra gerar emprego. A Noruega, por exemplo, falou assim, não vamos mais botar dinheiro no fundo da Amazônia, tá? Então, vocês têm que ter em mente, independente da opinião política de vocês, que o governo passado é associado à destruição do meio ambiente, beleza? Tanto que, em 1º de janeiro de 2023, o governo do Lula começa, e se eu não me engano, no dia 6... Ah, imediatamente. Foi no dia 6, né? Imediatamente, no dia seguinte, assim que começou o governo Lula... A Noruega, por exemplo, já anunciou que voltaria... Voltaria, e a Alemanha logo depois. A Alemanha logo depois, e os Estados Unidos, um tempo depois, também anunciou que ia colocar esses 500 bilhões de dólares, do fundo da Amazônia. Ou seja, voltou, voltando ao primeiro tópico, olha como está voltando esse protagonismo do Brasil, essa confiança do cenário internacional com relação ao Brasil sendo um ator, um Estado que é mais confiável com relação ao meio ambiente. Pegando esse primeiro ano de governo Lula, a gente pegou uns dados aqui, houve redução do desmatamento na Amazônia, mas houve aumento do desmatamento no Cerrado, tá? Vocês não precisam decorar isso, assim, números, né? Mas é muito difícil lidar com isso, né? É muito difícil porque envolve já uma série de atores, grilheiros, que já fazem isso há muito tempo, e é muito difícil controlar isso também, né? A gente tem aquele órgão que controla, que é o INPE, que o Bolsonaro dizia que era inútil, né? É um órgão reconhecido internacionalmente, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? A gente consegue monitorar, mas tem muita... Ele monitora por satélites de oportunidade de desmatamento. E é claro que quem está por trás desse avanço do desmatamento são os atores ligados ao agronegócio. E aí, quando a gente fala de agronegócio no Brasil, a gente está falando muito de meio ambiente também, porque o agronegócio é o que mais destrói o meio ambiente no Brasil. O que destruiu o Cerrado, a ponto do Cerrado ter se tornado o hotspot, né? O hotspot é um ponto, é um bioma com uma imensa biodiversidade, com um imenso número de espécies endêmicas, mas que já perdeu a maior parte da sua vida, já foi a maior parte desmatado, né? No Brasil, no caso, é o Cerrado e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, não, tá? Mas o Cerrado, ele foi totalmente destruído por conta da agropecuária, né? Que fique claro isso, principalmente produção de grãos e pecuária, né? Enfim, então o Brasil, sim, ele tem feito várias medidas no controle do meio ambiente, diminuiu o número de desmatamento na Amazônia, aumentou um pouco no Cerrado também. O outro dado, né? Um dos primeiros desafios do governo Lula, quando entrou, foi a questão dos Yanomamis, né? E aí isso também tem muito a ver com o meio ambiente. Lembre-se que meio ambiente não é só a natureza, não, tá? Pessoas também são meio ambiente. Então, quando a primeira coisa do governo Lula, o escândalo, o escândalo não associado a ele, mas que já estava acontecendo, era que o Bolsonaro, a gente está dentro do tópico anterior, né? Ele estava deixando ocorrer um genocídio, tá? Depois a gente explica o que é genocídio em outra aula de acordo com os critérios da ONU. A gente já falou isso no passado, não vou falar isso agora. Mas um grande descaso com relação à tribo dos índios Yanomami, que ficam bem no extremo norte do Brasil, por conta de garimpo ilegal. O governo sabia, você acha que o governo não sabia disso? É claro que o governo sabia, a Polícia Federal sabia, o Exército sabia, todo mundo sabe, e deixou acontecer, né? Deixou acontecer a ponto de... Aí aí começa, né? Prostituição dentro das reservas indígenas, inserção de álcool e drogas, você está matando aquela população, você está matando aquela cultura. Isso, inclusive, é um dos critérios de definição de genocismo, não é só sair matando. Contaminação do giz, por causa do mercúrio, enfim. O caos estava instalado ali, um garimpo ilegal. E agora a gente está gravando, um ano depois, esse problema não foi resolvido, porque foi resolvido na época, e depois os caras voltaram. Então é muito difícil realmente controlar. É porque a reserva Yanomami é uma área muito grande. Então o controle do... A galera usa ele também como caminho para o tráfico, então é também esses... Não, inclusive o garimpo... A galera está tirando ouro, está associada ao narcotráfico, tanto que chama narco-garimpo. Narco-garimpo. Cara, isso é muito louco. Então para combater esse massacre, esse genocídio Yanomami, você precisa também do apoio do Exército, do apoio da Polícia Federal, enfim, ter que coordenar uma série de coisas. Então, embora tenha tido lá um discurso que a gente vai combater esse genocídio Yanomami, passado um ano, não se avançou tanto nesse combate ainda não. Continua tendo vários casos lá absurdos de matança, enfim, de contaminação do solo e da água, principalmente por mercúrio. Então não teve um avanço tão grande. Não, voltou. Voltou agora com força, né? Mas voltando a falar dessa parte, já que a gente já contextualizou aí o governo Lula na sua comparação com o governo anterior, do Bolsonaro, vamos voltar a essa parte aí do protagonismo internacional que o Brasil busca ter nessa pauta ambiental. Uma das coisas que o governo atual tentou fazer para chamar a atenção do Brasil como um líder global que defende o meio ambiente foi trazer para Belém, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, eu coloquei a data, em agosto de 2023, a Conferência da Amazônia. Isso foi uma reunião internacional. Lula convidou vários líderes em França, Noruega, Alemanha, países que estão nessa faixa aí que eu falei, equatorial, que tem grandes florestas como Congo, Indonésia, chamou todo mundo aqui para Belém. Obviamente, o Brasil falou, ó, vamos ver aqui para o Brasil porque o Brasil deve ser um líder natural para a defesa dessas pautas. E começou a dizer que, tipo, criar uma, dizer não, criar um grupo em que o Brasil seria natural porta-voz dessas demandas, tá? Percebam que trazer lideranças do mundo todo para cá, para uma cidade simbólica, não é para o Rio de Janeiro, não é para São Paulo, é dentro da Amazônia, é em Belém. E colocar ali, se colocar como um protagonista, dizer, ó, a partir de agora, a gente vai ser o grande porta-voz dessa pauta ambiental, faz parte de um grande xadrez geopolítico do governo aí que vai ter, está tentando posicionar o Brasil como uma liderança. Então, a primeira etapa foi essa, a Conferência de Belém, em agosto. Logo em seguida, rolou a COP28, é, 28, né? 28. COP28, é, no Oriente Médio. E daí, aconteceu uma coisa interessante, o Brasil estava se construindo como uma liderança global, mas ele deu uma deslizada ali também ao mesmo tempo. Vou falar, vou falar dessa parte. Primeiro, a gente tem que explicar para eles, rapidinho, rapidinho, o que são as COPs, tá? COPs significa, né, Conferência das Partes, né? Em inglês, Conference of Partes. É, gostou, né? Foi bem errado. Conferência das Partes, isso surgiu, a Conferência das Partes, ela surge no Rio de Janeiro, ela surge no Brasil, durante a Eco 92, né, que foi a cúpula da Terra, o maior, foi o maior evento sobre o meio ambiente que já tinha ocorrido na história, né, lembrando que as discussões sobre o meio ambiente, elas começam tarde, elas começam em 1972, na Conferência de Estocolmo, na Suécia. Ali, nada foi decidido, a gente ainda tinha, a gente ainda tinha ali, um debate muito grande entre uma visão economicista e uma visão preservacionista, ou seja, uma visão que vê o meio ambiente de forma utilitária, o meio ambiente como uma coisa que deve ser explorada para gerar desenvolvimento econômico, e uma outra visão dizendo, não, nós já exploramos muito e agora tem que conservar. Então, são dois debates, dois pensamentos radicais, o que originou o conceito de desenvolvimento sustentável. Que é o meio do caminho. É, não é uma coisa nem outra, tá? Temos que explorar porque temos que manter o crescimento econômico, mas temos que explorar com racionalidade, né, então o conceito de desenvolvimento sustentável, ele surge ali na virada dos anos 70 para os anos 80. Quando chega em 1992, que são 20 anos após Estocolmo, é a primeira vez que existe uma conferência que vai tratar sobre as mudanças climáticas. A gente teve dois eixos fundamentais na época em 1992, um sobre as mudanças climáticas e um sobre a biodiversidade, tá? É, ambos, portanto, meio ambiente, nem uma coisa totalmente atrelada à outra, mas são dois eixos diferentes. Dentro dessa parte das mudanças climáticas, nada ficou decidido com metas em 92. Ficou decidido o seguinte, olha só, nos próximos encontros nós vamos definir as coisas através de protocolos. Isso é super interessante, porque como a ECO 92 foi no Rio de Janeiro, isso é uma solução muito carioca. Não, vamos debater o nosso clima. Sim, vamos marcar, tu me liga, a gente vai se falando. É muito carioca. É isso. Não, vamos debater agora não. Agora não, peraí, tô cansadão, pô. Vamos tomar cerveja. Vamos tomar cerveja e discutir no bar, vamos lá, pô. Esse é muito carioca mesmo. O Gabriel tá falando isso porque ele é faulista, né? Enfim. Continue. Então, aí ficou definido, né, que a partir dali, essas metas, enfim, seriam definidas a partir de protocolos. Então, a COP1, a Conferência das Partes 1, foi em 1995. Começa na Alemanha, né? Em 1995. Mas eu queria destacar as duas copies muito importantes que eu vou fazer. A COP3, que foi no Japão. Aí surgiu o Protocolo de Kyoto, que é muito famoso. É o primeiro documento, tá? É o primeiro documento que já sugere, é muito importante a gente tomar cuidado com as palavras, né? sugere, não é impõe, tá? Inclusive, nem atualmente essas metas são impostas. São conselhos, olha, vamos tentar fazer, vamos isso, vamos aquilo. Ninguém tem uma penalidade muito grave se não cumprir também. Só fica meio mal internacionalmente, né? Mas, enfim. Então, teve o Protocolo de Kyoto de 1997 no Japão. E aí o Protocolo de Kyoto é o primeiro protocolo que já estabelece metas para redução da emissão de gases. Só que o Protocolo de Kyoto está muito associado aos países já industrializados, que a gente chama de países industrializados, né? Os países mais ricos. Atualmente, eu vou destacar a segunda COP muito importante, foi a COP de Paris, COP 21, que foi quando teve o Acordo de Paris. Já no Acordo de Paris, os países em desenvolvimento também já possuem as suas metas meio que estabelecidas. Isso é um outro debate dentro da conversa sobre emissão de gases e meio ambiente. Muitos países, inclusive o Brasil, dentro dessa discussão, se colocam numa posição assim, olha, vocês, ricos, mundo do norte, se desenvolveram durante séculos explorando, por exemplo, a África, a América do Sul, explorando o mundo inteiro, para os países imperialistas, poluindo pra caramba. Agora que a gente está crescendo, a gente vai ter que gastar um dinheiro absurdo para fazer a transição energética? Porque gastar um dinheiro absurdo significa ter menor lucratividade. Não é só querer fazer uma transição energética. É muito caro fazer uma transição energética. Então, o Brasil é um desses países que defende essa coisa do sul global, por exemplo, de receber aporte de verbas dos países ricos. Aí, voltando à questão do fundo da Amazônia, é esse discurso. É esse discurso. Então, a COP21, que foi a COP de Paris, mega importante, ela já estabelece essas metas para os países em desenvolvimento também. Mas vamos falar da COP28, que foi a COP agora atual, a primeira COP... dezembro de 2023. Dezembro de 2023. A primeira COP com o Lula, sendo... Primeira COP com o Lula, né? A de 27 de 2022 era o Bolsonaro. Primeira COP com o Lula sendo o presidente do Brasil. Agora, no terceiro governo. a Cachorro subiu em cima e a Cachorro subiu em cima. Tá muito bonitinha, Lisoca. Fica aí. E ele falou, o Gabriel falou, bota o paninho antes da aula para não ficar andando e ele... Para fazer barulho de patinha. Para fazer barulho de patinha. Você já deixou escutado aí. Ela subiu em cima de um pouco. Mas beleza, vamos lá. É a COP28. A COP28, ela já começa sendo uma COP contraditória. Porque se a gente está ali para pegar os relatórios, analisar quem evoluiu, quem não evoluiu e propor estratégias, né? Desenvolvimento sustentável, práticas sustentáveis, a questão da transição energética, porra, como é que a COP vai ser sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo? Então, ela já ficou conhecida como COP do petróleo. Tá? Então já fiquem sabendo disso. O que eu ouvi muitos analistas falando foi que esses países, porque não dá mais para fugir da questão do meio ambiente. Essa que é a verdade, né? Então, esses países produtores de petróleo, eles estão querendo fazer um rebranding. O termo branding, já que eu lembro a palavra da UERJ também, né? Rebranding é meio que fazer um novo posicionamento da marca, né? Nossa marca estava muito associada a isso aqui, vamos fazer uma estratégia para tentar fazer mais parecer isso aqui? Então, vamos fazer com que as pessoas parem de olhar para o Oriente do Primeiro dos Árabes, por exemplo, como um país muito sujo, né? Que exposta petróleo e agora seja um país que está sediando a conferência de mudanças climáticas e tudo mais, fazendo um rebranding ali. Só que, vamos combinar, galera. Se o teu país tem a economia toda baseada no petróleo, você acha que você vai ser a favor de fazer transição energética, acabar com o petróleo, gás natural? Claro que não. É claro que não, né? E tem um outro dado muito interessante também que o número de lobistas, o que é lobista, galera? É uma galera que vai fazer pressão, negócio, para poder conseguir alguma coisa, né? Então, tem muitos lobistas que são, por exemplo, associados a qualquer parte da cadeia produtiva do petróleo, por exemplo. Essa empresa vai se prejudicar se tiver uma transição energética que o petróleo fosse abandonado. Então, nessa COP teve um aumento de 400% do número de lobistas, comparado ao ano anterior. E o ano anterior já tinha sido o ano com o maior número. Esse ano aumentou 400%, ouvindo a BBC isso, 400% o número de lobistas. Para que esses caras foram lá? É para falar que tem que fazer a transição energética? Não, eles foram lá pressionar para que não saia dali nenhum acordo que seja muito prejudicial. Para a indústria do petróleo, para a indústria do carvão, também não pode esquecer do carvão, da indústria do carvão. Enfim, o Lula fez um bel discurso na COP28. Ele levou a Marina Silva, como a gente falou, uma liderança global do meio ambiente, ela também discursou. É, o Brasil mandou super bem. Nos termos do discurso, o Brasil arrasou. Pois é, só que, só que, e esse só que é importante para caramba, só que, durante a COP28, o Brasil aceitou entrar para a OPEP+, o Gabriel vai explicar já o que é a OPEP, mas, tem a ver com o petróleo. E, eu vou explicar, só para não esquecer, o Brasil ganhou dentro da COP o prêmio de fóssil do dia. Então, olha só, uma questão possível de prova se a prova quiser bater nessa contradição. Ela coloca o discurso do presidente ou da Marina, o discurso aqui, e uma matéria embaixo falando que o Brasil entrou para a OPEP, que é o maior cartel. Entrou não, vamos tomar coroa com as palavras. Se associou ao OPEP+, que é uma das maiores, é a maior organização de petróleo do mundo. Fala para ele, então, isso é uma contradição gigante que aconteceu dentro da COP28. eu acho que isso pode ser abordado em prova. Mas explica para eles, para eles já saírem do tema mais para voltar, o que é a OPEP? Rapidinho. A OPEP, ela surgiu nos anos 60 e é a organização dos países exportadores de petróleo. Por que ela surge nos anos 60? Porque ali, depois da Segunda Guerra Mundial, vários países do Oriente Médio estão se tornando independentes, deixam de ser colônias da França, da Inglaterra, mas ainda a produção de petróleo que já rolava nesses países era dominada por empresas estrangeiras, empresas inglesas, francesas, americanas. Chamadas de Sete Irmães. Sim. Eram sete empresas, Exxon, Shell, aquela coisa toda, eram sete empresas que dominavam a produção de petróleo. Acho que eram todas inglesas e americanas. Isso. E daí, quando esse país consegue a independência, tem essa pendência ainda, porque eles são independentes, mas o maior recurso que eles têm ali economicamente é explorado por empresas estrangeiras. E daí, no começo dos anos 60, rola um processo de nacionalismo ali na região do Oriente Médio e eles começam a nacionalizar essas empresas estrangeiras. Não, começam a nacionalizar os postos de petróleo. Os postos de petróleo. O que estava acontecendo era que o campo de petróleo pertence ao país, mas o país dá uma concessão para que essa empresa americana explore ali. Aí o cara começa a ser bem perjudicado. Caramba, essa parada dá dinheiro pra caramba. E o que ele me pagou não compensa. Então eu prefiro nacionalizar esse posto de petróleo que não. Agora é do Estado. Quem vai investir agora aqui é a gente. E aí que esses países começam a enriquecer, porra, não se nem falar Dubai é um lugar absolutamente... 30 anos atrás era deserto. literalmente. É, deserto. E é muito rico o negócio absurdo. Mas então nos anos 60 surge essa... Começa esse processo de nacionalização da produção. Esses países se associam e criam uma espécie de cartel. Se vocês terem notícias da imprensa sobre a OPEP, vocês vão ver geralmente falando que a OPEP é um cartel. Que são grandes países produtores de petróleo. Os maiores concentram 80% da produção de petróleo do mundo. Os países que estão lá na OPEP. E eles tentam definir preços, eles tentam combinar o aumento da produção para diminuir o preço do barril ou a diminuição da produção para aumentar o preço do barril. O caso mais claro desse acordo dos países da OPEP para... desse cartel da OPEP foi a... Crise do petróleo. Crise do petróleo de 73, quando em reação a uma guerra que estava rolando lá em Israel, eles decidem... Ponto. Para. claro que a gente vai fazer uma aula sobre Israel, Hamas, Palestina, porque é óbvio... Isso é outra atualidade... Máxima. Então a gente vai fazer uma aula... Espera aí. Se a gente tinha combinado de fazer essa aula em meia hora e a de Israel que a gente falou que ia ser mais longa, já estou com ansiedade. Mas fala aí, fala que eu estou vendo aqui uma notícia. E daí, então, a crise do petróleo de 73 foi quando esses países da OPEP decidem que vão cortar pela metade a produção de petróleo para o preço do petróleo ir lá na altura e prejudicar os países que são maiores consumidores de petróleo, especialmente os Estados Unidos, que eram aliados de Israel. Basicamente é isso a crise do petróleo de 1973. Não, isso, gente, é o que define o que é um cartel. Um cartel é quando empresas, nesse caso, empresas-Estados, elas produzem o mesmo produto e ao invés de concorrerem entre si, porque a concorrência ela joga o preço para baixo, porque você vai estar ávido por vendas. Você não vai querer colocar o seu preço lá em cima porque não vai vender. Então a concorrência, nesse caso, é positiva para o consumidor, para baratear o preço. Agora, o que é a lógica do cartel? Olha só, nós somos os maiores produtores do petróleo do mundo. Então a gente se junta e define o seguinte, quanto a gente quer ganhar? Tanto. Beleza. Então a gente produz tanto de petróleo para ter isso de petróleo no mercado e o preço custar esse. E se a gente quiser aumentar o preço para ganhar mais? A gente diminui a oferta. Diminuindo a oferta, o preço do petróleo no mercado internacional vai ficar mais elevado. Isso é a definição do que é cartel. É uma combinação de preços visando dominar o mercado de controlar os preços. Então a OPEP originalmente tem lá os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Venezuela, Nigéria, esses países lá que fazem parte da OPEP. Venezuela não é do Oriente Médio, né? É, não é do Oriente Médio, mas é da OPEP. Nem a Nigéria também. Não, começou com Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. São 13 países que logo se... Aí depois, logo na sequência, Líbia, Emirados Árabes Unidos, que é o que a gente está falando, Argélia, Nigéria, Gabão, aí depois já nos anos 2000 entra Angola também e o Congo em 2018. Enfim. Esses são da OPEP. É, mas é o que acontece. A OPEP recentemente passou a adotar a ideia de que tem países que não fazem parte oficialmente, estatutariamente, digamos assim, da OPEP, mas que estão associados porque também são países produtores de petróleo. E daí surgiu a ideia de OPEP+, que são os membros originais da OPEP, lá os 13 que fazem parte oficialmente, mas esses países que também produzem petróleo. Esses países associados, é importante destacar, porque você tem... É como no Conselho de Segurança, no Conselho de Segurança da ONU que a gente estava falando antes, você tem cinco membros permanentes. Esses membros têm poder de veto, têm poder de decisão. E os outros, eles podem opinar, podem fazer muita coisa, mas eles podem votar, inclusive. Mas o voto deles não conta para vetar uma decisão. No caso da OPEP+, nós temos os países que... Desculpa. No caso da OPEP, nós temos os países que são da OPEP, que tem poder de decisão entre eles, tem poder de negociar entre eles, e tem os países que estão aqui orbitando. Ou seja, fazem basta, discursões, fazem isso, fazem aquilo, mas não vão ter um poder de decisão. são membros, então, associados. Isso, para a OPEP, é muito bom, porque são mais vários países também produtores de petróleo para poder discutir as coisas e combinar preço que vai ser bom para esse grupo, esse grupo de países, controlar o preço do petróleo no mercado internacional. E como eu falei, a OPEP controla 80% da produção, então esses associados estão chegando perto dos 20%, e isso é o resto da produção mundial de petróleo. Então, vários países associados, Rússia, por exemplo. então, isso que eu ia falar, tem, Cazaquistão, Bahrein, Brunei, Malásia, Azerbaijão, México, Sudão, Sudão do Sul e Oman. E o mais importante de todos é a Rússia, né galera? Porque você pensa o seguinte, caramba, no meio dessa crise toda, política no mundo, guerra na Ucrânia, a Rússia faz parte da OPEP+, né? Então, é uma coisa muito importante. E aí, o Brasil aceitou entrar no convite para esse país associado. Durante a Copa 28. Então, olha que bonito, Lula discursando, tentando colocar o Brasil como protagonista internacional da defesa do meio ambiente e ao mesmo tempo, no mesmo evento, aceitando o convite para fazer parte de um cartel de países produtores de petróleo de maneira associada, não como membro efetivo, mas de maneira associada. Isso é uma contradição. O Lula, eu vi os argumentos dele, falou várias vezes isso, que a proposta dele vai ao encontro do que a gente estava falando. Ao encontro é concorda, tá? Ir de encontro é discordar. Vai ao encontro que a gente estava falando no começo do vídeo. O Brasil tenta ser o protagonista no sul global, inclusive, através do meio ambiente. O que eu vi o Lula falando foi que entrar para a OPEP+, é uma das formas de influenciar a instituição, a organização por dentro para atender a interesses ambientalmente mais corretos. Assim, eu acho que isso fica muito na parte do discurso. Acho que o Brasil não vai ter poder de... Ainda mais como só membro associado. Como membro associado de ficar definindo coisas ali dentro. Eu acho que não vai. mas foi uma forma também dele se resguardar para não cair em contradição. Mas é óbvio que é uma contradição. Inclusive, agora, em janeiro de 2024, foi reinaugurada a refinaria Abreu Lima em Pernambuco, que está recebendo uma quantidade... Refinaria de petróleo. Uma quantidade absurda de investimentos do governo federal. Fora toda aquela polêmica da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Que isso fique claro, porque exploração no Amazonas, no estado do Amazonas, já existe. Há mais tempo. O poço de Urucu, o poço de Urucu, já existe. Agora, lá na foz do Rio Amazonas, pode prejudicar, inclusive, outros países, aquela coisa toda. Isso é uma coisa de agora. Existem estudos dizendo que existe uma grande receba de petróleo numa bacia sedimentar ali na foz do Rio Amazonas, que na verdade vai do Amapá até o litoral do Amapá até o litoral do Rio Grande do Norte e essa região aí que possivelmente tem reservas grandes de petróleo, está sendo até chamado de novo pré-sal pela Petrobras, ganhou o nome de margem equatorial. Então, tem o poço do pré-sal, que é mais ou menos aqui no litoral do Sudeste e teria essa margem equatorial que é no litoral entre Amapá e Rio Grande do Norte, que pega ali a foz do Rio Amazonas todo. Então tem essa questão também, que pode aparecer como uma contradição. Detalhe, essa coisa da exploração do foz do Rio Amazonas pode não aparecer nem citando o Lula, citando nada. Pode ser um texto sobre a exploração da foz do Rio Amazonas e cobrar algum problema ambiental. Pode ser um problema sócio-ambiental que vai deslocar pessoas, não sei. Mas pode aparecer na prova. Precisa estar ciente que isso está acontecendo. Teve até um debate na época que a Petrobras estava querendo começar a exploração nessa região, avançar as etapas de exploração, porque a Petrobras é a maior empresa brasileira. A economia brasileira, por exemplo, depende muito das indústrias nacionais e a Petrobras é a maior indústria nacional. E ela teve uma disputa ali com o Ibama, que é um órgão do governo. A Petrobras é uma empresa estatal, mas tem vários acionistas privados. E ela entrou em embate com o Ibama, que é o órgão de defesa do meio ambiente, que não estava querendo autorizar o avanço da exploração nessa margem equatorial que eu estou falando para vocês. Então ficou claro ali também a contradição do governo. A maior empresa estatal quer ampliar a produção do petróleo e um órgão do Ministério do Meio Ambiente que está falando não, veja bem, eu não acho sensato vocês explorarem petróleo na margem do Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas. Então isso manifesta essa contradição que a gente está dizendo para vocês. Um outro ponto que a gente pode explorar para a prova, que a gente já explorou, em anos anteriores, inclusive no ano passado, mas não caiu, é a questão do marco temporal. Por quê? Primeiro, o que é o marco temporal das terras indígenas? Isso é uma tese, obviamente, defendida pela bancada ruralista. Bancada ruralista são, sim, deputados associados ao agronegócio. Se você é um deputado associado ao agronegócio, você nunca vai votar a favor de demarcação de terra indígena. E é importante falar também que a gente fala bancada ruralista e parece que é um grupo assim que é só uma expressão. Não, existe de fato uma bancada formalizada. Você sabe quem são os deputados da bancada ruralista. não é uma conspiração. Eles se colocam... Existe o líder da bancada ruralista, que é o porta-voz desse grupo. Claro, então. Enfim, o marco temporal é uma tese que, obviamente, interessa à bancada ruralista. E essa tese defende o seguinte. a demarcação de terras indígenas ela tem que respeitar ao que já tinha sido demarcado em 5 de outubro de 1988, que é o dia da Constituição... Que entra em vigor. Entra em vigor a Constituição Federal de 1888. 1988. Eu falei bem. 1888. 1888 foi a escravidão. Afinal, o fim da escravidão. Muito tarde, por sinal. Enfim, a partir de 5 de outubro de 1988, as terras indígenas que não tinham sido demarcadas ou não estavam em processo de demarcação não deveriam ter direitos de demarcação. Olha que coisa maluca. Imagina como é que você vai provar que tinha uma tribo indígena em um determinado território ali na Amazônia que é um lugar que até hoje é de muito difícil acesso. Então, por que essas pessoas são a favor da tese do marco temporal? Marco temporal significa esse marco de 1988. Elas são a favor porque elas querem expandir a agropecuária para todos os lados. Tem milhares de grileiros que fazem ocupação ilegal, mineradora, que não estão interessadas em demarcação de terra indígena. São totalmente contrárias à terra ambiental. A reserva indígena na verdade atrapalha o avanço. Exatamente. A reserva indígena atrapalha. Se vocês olharem procurando no Google Maps regiões ali por exemplo do norte do Mato Grosso sul de Rondônia que vocês vão ver aparece até no Google Maps a demarcação da área indígena e vocês vão ver que aquele quadrado demarcado como uma área indígena é todo verde todo cheio de floresta e ao redor é tudo desmatado é tudo plantação. para esse produtor agrícola para ele é um problema imagina o fluxo dele não poder colocar uma estrada aqui porque tem uma terra indígena e a estrada tem que fazer assim isso é um problema é um problema de tempo é um problema logístico então esses caras enxergam isso como uma coisa horrorosa então existe realmente uma bancada horrorista que não é só essa questão das terra indígenas não porque a gente está destacando aqui o marco temporal aí por que a gente está falando isso agora? porque essa tese ela já foi declarada como inconstitucional pelo STF pelo Superior Tribunal Federal Supremo já foi declarada como inconstitucional mas ela voltou a ser debatida mais ou menos o seguinte tenho que tentar explicar rapidinho Supremo disse que aquilo é inconstitucional essa tese pode continuar demarcando hoje e acabou porque isso não condiz com o que está dito lá na Constituição de 1988 só que mesmo assim o congresso que é dominado pela bancada horrorista é uma das bancadas mais fortes mas mesmo assim mesmo o STF dizendo que isso é inconstitucional a gente vai votar uma lei que defende isso e essa lei foi aprovada aprovada no congresso ou seja o STF está dizendo que ela não vale e o congresso está falando a gente acabou de aprovar uma aqui dizendo que vale então tem um embate entre STF e congresso com visões divergentes sobre o marco temporal aí no final quem tinha que vetar era o Lula toda a lei aprovada no congresso toda a lei aprovada para o congresso vai para a sanção presidencial o presidente pode falar não gostei dessa lei eu vou vetar que foi o que o Lula fez o Lula vetou a aprovação da tese do marco temporal feita pelo congresso só que quando o presidente também veta volta para o congresso e o congresso pode votar para o senado e o senado pode derrubar o veto do presidente que foi o que aconteceu também ou seja o STF diz que é inconstitucional o congresso aprovou Lula vetou o congresso derrubou o veto do Lula então agora a gente tem uma insegurança jurídica que é existe uma lei que claramente essa lei está em vigor mas que claramente o STF diz que essa lei é inconstitucional e a gente está nesse impasse está nesse impasse até o negócio meio cinza ninguém sabe o que vai acontecer mas saibam a prova não vai cobrar isso com detalhes mas saibam que essa discussão existe pode cair muito associado a meio ambiente a questão das populações originais a questão de grilagem né de avanço da fronteira agrícola enfim milhares de coisas para tratar esse tema assim de vários lados e dentro dentro também tá vamos finalizar com isso aqui tá Gabriel por favor dentro também da dessa discussão no congresso estão tentando aprovar o plano de lei o projeto de lei que é a PL do veneno que facilita lembra que no governo Bolsonaro logo no primeiro mês já foram aprovados milhares de agrotóxicos agrotóxicos proibidos em vários países foram liberados aqui no Brasil liberados no Brasil sem teste sem nada então está tramitando uma lei também pode ser que ela seja aprovada né e aí gostaria que vocês soubessem que é a tal da PL do veneno que uma vez oficializada uma vez instituída vai fazer com que os agrotóxicos entrem aqui de forma brutal e repara isso só acontece porque a bancada ruralista que é muito interessada no aumento produtivo no aumento da produção e está cagando para a produção para a questão ambiental né faz pressão para que possa entrar mais agrotóxico porque isso beneficia eita o que aconteceu? acabou a energia acabou a energia gente gente acabou a energia sabe o que é isso? voltou a energia vai ficar gravado isso mas não pode evitar isso isso aqui meu irmão é o mundo não dando conta mudando as climáticas faltando luz porque está chovendo para caramba e relapentando cara tem uma chuva extrema aqui é sério é sério e que mostra também a diferença entre a gente está em uma cidade menor com muito menos infraestrutura cai luz toda hora mas vamos deixar o meio de itanó porque dá para ser meu celular assim então saibam que está tramitando essa questão da pele do veneno eu acho que a gente deveria finalizar porque nós já estamos com uma hora e quatro nós prevemos tá bom meia hora previu meia hora previu não foi previsto foi previsto meia hora não sei eu eu mudo eu mudo mas é importante gente que vocês fiquem consolidados nessa aula é que a gente apresentou a mudança de perspectiva de um governo para outro mas que ainda assim existem uma série de contradições que como a prova é progressista e defende a preservação do meio ambiente ela pode exatamente explorar essas contradições do governo atual mesmo com o governo atual tendo um discurso de que é mais preservacionista do que o governo anterior basicamente essa é a moral da aula a gente falou de uma porrada de colicópio G4 Estados Unidos o caralho é quatro enfim essa foi a nossa primeira aula de atualidade para o ano de 2000 para os vestibulares todos de 2024 e a parte do nosso projeto o ERG também a gente também vai fazer um projeto ENEM mas para o final do ano então serve também para quem vai fazer ENEM a gente vai colocar depois as instruções do nosso projeto no site no site www.chadeumanos.com.br e ali a gente vai colocar todos os nossos cursos inclusive os cursos passados então primeira aula do ano acho que agora a gente vai começar a falar melhor perder um pouco a gente está bem travado obrigado galera até a próxima valeu valeu desligado e aí um e aí Legenda por Sônia Ruberti